Hoje você vai aprender a montar a melhor apresentação 4. Aqui nesse tutorial você vai ver como montar essas abas de transição entre os slides muito bonitas, com um tutorial muito simples, fácil e rápido de ser seguido. Até mesmo o iniciante consegue montar esse tipo de slide aqui. Tudo isso onde? No PowerPoint! Tenho um aviso para você que está com a vida corrida e sem tempo para seguir esse tutorial. Na loja do Tec Enfim você encontra todos os modelos do canal, com os designs já prontos e animados. Invista nos slides que vão compor a sua apresentação perfeita e se prepare para o sucesso. Clique no link abaixo e ganhe 30% de desconto na sua primeira compra. Se esse é o seu primeiro vídeo aqui do canal, já se inscreve, deixa seu like e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. Depois de conhecer o Tec Enfim, você com certeza vai se destacar profissionalmente. Oi, eu sou Rafael e vamos começar esse tutorial sem demora. Já insere um retângulo no nosso slide. Clica, arrasta e solta de qualquer jeito. Vamos aqui em formato de forma, contorno de forma, remover esse contorno, posicionar esse retângulo bem na ponta esquerda superior do nosso slide e puxar o seu comprimento e altura, cobrindo todo o nosso slide. Agora vamos aqui em preenchimento, colocar na cor branca e aqui em efeito de forma, vamos em sombra e colocar essa sombra que aponta para a direita. Vamos puxar e arrastar para a esquerda um pouco o nosso slide. Vou remover o zoom. Vamos voltar aqui na página inicial. Clica nessa seta para expandirmos as formas e escolhe essa penúltima opção aqui de retângulo. Clica, arrasta e solta de qualquer jeito. Vamos também remover o contorno dessa forma e colocar no tamanho 2,18 em cima e 5,65 embaixo. Pega esse círculo amarelo, puxa todo ele para a esquerda e vamos rotacionar no sentido horário até aqui. Vamos também aqui em efeito de forma, sombra, colocar essa sombra aqui apontando para a direita, vem aqui em recuar e aperta uma vez. Agora vamos colocar esse nosso retângulo aqui embaixo entrando levemente no nosso slide. O que a gente vai fazer aqui agora é já pegar essas cores, deixa eu aumentar o zoom de novo no slide. A gente vai pegar essas cores aqui. Ela já está aqui no meu computador, o que a gente vai fazer é colocar no seu PowerPoint também. E é bem simples, você só deve apertar esse conjunto de teclas a depender do seu computador. Como eu estou no Windows, eu vou apertar aqui Shift, bandeira do Windows S, a tela do Windows escurece e ele está esperando um print. Simplesmente você tem que selecionar a paleta de cores aqui nesse vídeo do YouTube. Seleciona a paleta de cores que você está assistindo aqui, e pronto. Você só deve voltar no seu PowerPoint e apertar Ctrl V. A paleta de cores agora também vai estar no seu slide e você já pode reduzi-la. O que vamos fazer aqui agora é clicar novamente nessa nossa forma, formato de forma, e você vai clicar nessa seta aqui. Abre preenchimento e você vai trocar de sólido para preenchimento de gradiente. Vamos apagar esses dois marcadores centrais, clica Delete, clica Delete. Devemos ter somente um na ponta esquerda e outro na ponta direita, ok? Clica aqui no da esquerda, Cor, Conta Gotas, e escolhe o nosso rosa ou vermelho mais escuro. Vem no da direita, Cor, Conta Gotas, e escolhe a versão mais clara. Agora em Direção, vamos escolher essa última opção aqui da direita. Por enquanto, pode fechar esse menu. Deixa eu tirar o zoom do slide também. Vou botar a paleta de cores aqui em cima. Clica aqui no nosso retângulo rosa avermelhado. Aumenta aqui o zoom do slide. Clica aqui na caixa de texto, arrasta, solta, e você vai escrever aqui junto comigo o título da sua sessão. Aqui eu vou fazer o modelo de TCC. introdução, metodologia, resultados, discussão, conclusão, referências. Mas você pode escolher os títulos que quiser, certo? Eu vou colocar aqui, introdução. Seleciona todo esse texto. Vamos colocar a fonte, Agência FB. Coloca aqui o tamanho 32. Não vamos colocar negrito. E pode deixar essa opção daqui mesmo. Agora é só reduzir esse tamanho aqui. Vamos colocar na cor branca. Traz aqui pra baixo pra gente enxergar. e rotaciona no sentido anti-horário para caber dentro do nosso retângulo. Dessa forma aqui. Clica no nosso retângulo branco. Segura CTRL. Clica aqui no nosso retângulo rosa e na caixa de texto. Vem na página inicial. Organizar e agrupar. Agora que a nossa aba de introdução está concluída. Vamos apertar CTRL D de dado. Traz essa nova aba que surgiu pra essa porção do slide aqui. Clica aqui na nossa parte rosa dessa nova sessão que surgiu. Arrasta pra cima com a seta pra cima do teclado. Até que essa parte inferior fique mais ou menos aqui. Na metade do outro retângulo colorido. Clica aqui na caixa de texto. E também seta pra cima. Até que enquadre. Vou selecionar tudo e trocar por metodologia. Vou ajustar a caixa de texto pra que ela caiba certinho dentro da nossa forma colorida. Agora simplesmente a gente clica nessa parte branca de metodologia. CTRL D de dado. Traz pra esquerda. E vamos fazer o mesmo procedimento. Clica aqui na parte colorida. Cuidado pra não selecionar a primeira caixa de texto. Clicou na parte colorida? Seta pra cima. Até que chegue na metade. Vamos manter mais ou menos o mesmo espaçamento. Agora a vez da caixa de texto. Clica nela. Traz aqui pra cima. E dessa vez vamos escrever resultados. Clica em resultados. CTRL D de dado. Traz essa nova aba pra cá. Clica na parte colorida. Seta pra cima. Até a metade. Pronto. Traz a caixa de texto agora. Vamos escrever conclusão. Deixa eu ajustar aqui o tamanho da caixa de texto. Centralizar. Pronto. Clica fora. Clica de novo aqui nessa parte branca. CTRL D de dado. Nesse próximo tópico aqui. A gente vai pegar a parte colorida. Coloca pra cima também. Até a metade mais ou menos. Traz a caixa de texto. E vamos escrever referências. Aumenta aqui. Ajustando. Vamos colocar nessa porção aqui do nosso slide. E pronto. Agora o que a gente tem que fazer é juntar todas essas abas. Deixa eu tirar o zoom um pouco aqui. Deixa eu arrastar referências pra cá. Vamos trazer conclusão. Assim. Até que a aba de referências que tá por cima. Fique levemente por cima de conclusão. Vamos puxar resultados. Também de forma alinhada. Até que a gente consiga manter esse espaçamento aqui. Se tiver muito difícil de controlar, é só você soltar e ajustar com as setas do teclado. Pra esquerda e pra direita. Perceba aqui que o espaçamento ficou bem parecido. Clique em metodologia. Vamos também trazer para essa porção. Deixo mais ou menos aqui e já vou ajustar com a seta do teclado. Pronto. Agora só ficou faltando a introdução. Ajustei aqui. Seta do teclado. E pronto. Todas as nossas abas já estão concluídas. O que a gente tem que fazer aqui agora é selecionar todas elas. Vou remover bem o zoom do slide. Vou selecionar todas elas. E trazer para dentro do nosso slide. Para isso vamos acompanhar aqui. Tá vendo? Aqui em cima de mim. Vamos lá com a seta da direita. Depois que selecionou todo mundo. Seta da direita do teclado. E vai acompanhando por aqui. Tá vendo? Pronto. Tem que estar só escrito referências dessa forma. Deixa eu aumentar mais pra gente ver se tá certinho. Pronto. Tá perfeito. Vou reduzir. Clica aqui na porcentagem do zoom. Ajustar. Ok. Deixa eu voltar. Pega aqui a paleta de cores. Traz para baixo. Clica aqui nessa parte colorida uma vez. Duas vezes. Formato de forma. Clica nessa seta. E vamos trocar cada um desses marcadores. Para as outras cores seguindo essa ordem. Vamos agora para a parte laranja. Clica no da esquerda. Cor ponta gotas laranja escuro. No da direita. Cor ponta gotas laranja claro. Clica uma duas vezes. Vendo da esquerda. Cor ponta gotas. Nesse verde mais escuro. E no da direita vamos no verde mais claro. Uma, duas. Vamos trocar no da esquerda para esse verde mais escuro. E agora escolher a sua versão mais clara. E vamos finalizar com uma, duas vezes. Agora clica aqui no da esquerda. Por ponta gotas azul escuro. E vamos finalizar com o azul claro. Pode fechar esse menu. E pode também apagar essa paleta de cores. O que a gente tem que fazer aqui agora é bem simples. Aperta CTRL D uma vez. Nesse novo slide que surgiu. Pega a introdução. Traz para essa outra ponta aqui do slide. Clica aqui no slide. CTRL D de dado. Nesse novo que surgiu. Pega a metodologia. E traz para cima de introdução. Clica de novo. CTRL D de dado. Nesse novo que surgiu. Resultados vem para cima de metodologia. Clica aqui. CTRL D de dado. Esse novo que surgiu. Conclusão. Vem para cima de resultados. Clica aqui. CTRL D de dado. E traz referências para cima de conclusão. Pronto. Aqui você pode ver que todos os espaçamentos foram mantidos. Feito isso. A nossa estrutura de abas já está praticamente toda concluída. Você tem que vir a partir do segundo slide. Onde começa a introdução. Segura SHIFT. Clica no nosso último slide. TRANSIÇÕES. TRANSFORMAR. Caso o seu PowerPoint não tenha a transição transformar. Você pode escolher apagar. DA ESQUERDA. Certo? Essa é a opção para quem não tem a transição transformar. Para ficar com o design mais bonito. Eu vou utilizar a forma mais atual. Que é a transição transformar. Deixa eu te mostrar como ficam essas águas. As abas elas passam de um lado para o outro com essa transição suave. O que você tem que fazer agora é colocar seus tópicos dentro. Se você gostou desse modelo aqui de transições. Já deixa o seu like nesse vídeo. Eu tenho um recado importante para te dar. Eu preparei uma sugestão de slides. Que você pode colocar dentro. De cada uma dessas abas. Deixa eu te mostrar a sugestão. Aqui agora. Deixa eu mostrar. Essa aqui é a minha sugestão. Onde dentro de cada aba. Eu já coloquei modelos de slides muito bonitos. Que combinam demais com cada uma dessas sessões. De introdução. Metodologia. Resultados. Enfim. Se você quiser adquirir tudo pronto. Você pode clicar no link que está aqui embaixo. E já ir direto para a loja do Tec Enfim. Onde você pode adquirir toda essa apresentação pronta. Com os slides já animados. Tudo prontinho. Você só tem que alterar as caixas de texto. Ou se você preferir montar manualmente cada um desses slides. Eu vou deixar aqui os links na descrição. De cada um dos tutoriais. Que eu ensino a você criar cada um desses modelos. Manualmente. E depois você insere nas abas. Que aprendeu a montar aqui nesse vídeo. Eu espero que você tenha gostado muito aqui. Desse modelo de melhor apresentação. Na versão 4. Mais uma vez. Na loja do Tec Enfim. Você pode encontrar essa melhor apresentação pronta. Como todos os outros slides. Daqui do canal. Certo? Como eu te mostrei lá no início do vídeo. Se você ainda não fez isso. Se inscreve no canal. Deixa seu like. E ativa o sininho de notificações. Isso é muito importante para o crescimento do canal. Para eu perceber que você está gostando do conteúdo. Ou não. E você também pode deixar nos comentários. As suas sugestões. Nesse vídeo aqui. Era isso que eu queria te passar. Te encontro no próximo tutorial. E aí E aí E aí E aí E aí